Meu nome é Marion Aracy, e eu sempre soube que Aracy era o nome que eles tinham dado em homenagem que ela salvou, meus pais. Estava difícil sair da Alemanha. Eles conseguiram, não sei como que Aracy conseguiu ou quem conseguiu, dizer que eles eram moradores de Hamburgo para conseguir o visto, porque eles só davam o visto para quem era morador de Hamburgo. E foi assim que eles conseguiram.